Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quer saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Escravizaura? Já se inscreva no canal e deixe o seu like para você ficar por dentro de todas as novidades e resumos aqui neste canal. Vamos conferir! No capítulo 203, terça-feira, 21 de julho, Seu Sebastião diz ao sargento que ouviu gritos logo depois de o Belchior sair a correr em direção à mata. O sargento acredita que o coronel esconde ainda algo sobre os acontecimentos. Tomás e Miguel desconfiam de Belchior, Rosa e André também. Após o seu depoimento, o Seu Sebastião tenta acalmar Helena para o julgamento. Malvina é interrogada e diz que tem um álibi, Geraldo. Conta que o rapaz esteve ao seu lado todo o tempo. Malvina depõe e logo depois sai para ver Helena. Henrique começa a depor. O sargento diz-lhe que também é um suspeito, visto que também desejava a morte do Sr. Leôncio. Malvina acusa Isaura, alegando que quando uma mulher perde a cabeça, é capaz de fazer qualquer coisa. Alerta que se uma delas tiver de ser condenada, que seja Isaura e não ela. Não se esqueça pessoal de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Que assim você fica por dentro de todas as novidades, resumos e spoilers de tudo o que vai acontecer em A Escrava Isaura. Então é isso pessoal, valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.